Aumenta esse mic do canção, hein? Olha, meu Deus, é mais! Primeira vez, eu te ensino, mandou! Você foi, mentira, se as canas eram tocadas Nunca se olhe, mas tudo foi, não tava mensalha A democracia do Brasil, tudo foi, não se importa A brindade do bomão e mandaram contra a cara De emoção após de emoção, nas penhas saíram, nas cortadas Volta o mundo, no Brasil, no portão, na época O grande do ar que era, na verdade do todo, em todo o céu As ondas do veredas, explodem a população O meu chão de sonho! Impa, rap, rap! Alguém de ex-nascente! Impa, rap, rap! O passado deixou o mundo! Impa, rap, rap! A orgém de balanço, no presente! Impa, rap, rap! A amor можно no sangue! Impa, rap! O cave mesmo, aflante! Impa, rap, rap! O passado deixou o mundo! Impa, rap, rap! Portanto, meu avye e gente! Impa, rap, rap! E, meu Deus,優 um apному! Ouvindo no rão! Original! O Rubikman! Por cint seems sem nenhum material! E aí, e aí, povos afastados, treinos dos ancestrais Mas o não liberou, o Norte de Mesa da voz Passacidos, banquinos, trantem o Adocatino Querem que essa porra seja o nosso discípulo O Império não tome, o Império não para 24 testes, pra se envolver, lenda de escada Mas aqui é a época do povo, se segue a seguir E o Império não tome, o Império não tome, o Império não tome Por nosso ponto, hein? Prieta Pessoa! Ajuda a manhã de sangue Impa, pat, pat O que é que é suficiente? Impa, pat, pat O passado deixe, não cruzou Impa, pat, pat O futuro é o presente? Impa, pat, pat Ajuda a manhã de sangue O passado dessa não mudou O futuro é o presente O que é esse eu tô Ficou, ficou Ficou, ficou Ele se impagou Ele se impagou Ficou, ficou Ele se impagou Ele se impagou Ficou, ficou Ficou, ficou Ficou, ficou Fácil, fácil, fácil